A abertura do primeiro workshop de contratações públicas e a nova lei de licitações foi realizada com a presença do presidente Fernando Tourinho Segundo ele, é fundamental que os servidores conheçam a nova lei de licitações É uma lei muito importante para o Tribunal de Justiça e é mais ainda que todos estejam inteirados sobre ela para que a gente possa desenvolver o melhor trabalho dentro do Poder Judiciário O workshop contou com várias palestras que abordaram temas como os aspectos práticos e relevantes da nova lei orientações da procuradoria e apresentação do macro processo de contratações A gente tem muitas normas e então a gente precisa o que? Torná-las efetivas Então não adianta estar sempre produzindo, mas a gente tem que capacitar, treinar os servidores para que eles possam executá-las, para daí a gente ir evoluindo passo a passo A nova lei de licitações, ela traz uma sensibilização maior para avaliação de riscos planejamento e também uma distribuição de responsabilidades e governança interna muito interessante que vai propiciar economia de recursos públicos, melhor aplicação desses recursos e até um retorno da sociedade por meio da avaliação dos serviços prestados O presidente Fernando Tourinho explicou quais as consequências dessa nova lei de licitações para o Judiciário alagoano A nova lei, na verdade, busca dar uma celeridade maior aos trabalhos que nós estamos desenvolvendo Na verdade, se nós conhecermos a melhor lei, mais rapidamente a gente vai dar uma resposta positiva à sociedade alagoana